Então, você vai merecer uma ascensão à altura. Próximo, 104. 104. 104, ali eu achei muito mitigado a redação, emissão, transmissão, retransmissão. E os demais usos? Liberou geral? Quer dizer que a suspensão eu só posso requerer para aquela situação ali? E os outros usos? Então, foi bom. Ou o uso qualquer. Ou o uso, eu uso qualquer tipo de uso. Eu posso requerer a suspensão. E eu gostaria de ressaltar por quê? Por vezes, tem determinados usos que o sujeito fala, mas eu não conheci o autor. O autor estava lá nominado, mas não sei onde é que ele estava, lugar incerto e não sabido. O ordenamento jurídico permite a contemplação da nomeação pelo juiz de curador de ausentes. Então, você entra com a ação, pede a eliminar, o juiz nomeia um curador de ausentes, se fixa um quanto, você pode usar a obra. Não sabe onde é que está o sujeito, o juiz nomeia o curador de ausentes. Há uma decisão do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido, a única. A única. O que fala disso? 106. 106, eu aditei, parágrafo único. A adoção das medidas de destruição só poderá ser feita depois de constatado a prescrição da punibilidade penal. Por quê? Porque o artigo 526 do Código de Processo Penal diz que o direito à ação tem que ser provado previamente. Provado previamente, o juiz vai conceder a busca e apreensão. Evidentemente, no ordenamento jurídico, existe a prova emprestada. Todos nós sabemos, todos nós que militamos na área jurídica, sabemos da existência da prova emprestada. Então, se eu tenho no processo civil uma prova constatativa da violação de direitos autorais, por que eu vou destruí-la se eu quero também a punibilidade penal? Evidentemente, eu não posso requerer punibilidade penal se está prescrito. Então, só após a prescrição da punibilidade penal é que pode ser destruída. Vamos ao outro. 107. 107. Eu corto tudo para baixo. 1, 2, 3, 4, parágrafo único. Eu corto tudo. Só insiro lá. Quem violar direitos autorais. Porque a redação fica seca. Independente da perda de equipamentos utilizados, responderá por perdas e danos nunca inferiores ao valor que resultaria da aplicação do seu direito de exposto e se eu parar, por que violar direitos autorais? Por que eu vou entrar em detalhamento, um por um, um por um, se eu posso colocar o gênero? Porque o que eu procuro é preservar os direitos do autor, a obra intelectual, evidentemente, vinculado ao autor. 108. Eu não sugeri alteração. 109. 109. Evidentemente, eu também trouxe aqui o princípio de equidade. Qual seja, violou. A proporcionalidade de ganho com a violação é que deve ser a plataforma para poder fomentar uma reparação. 109. 110. Eu não fiz alterações. 110-A. Eu coloquei aumentar ou diminuir, porque todos nós sabemos que, às vezes, há interesses de determinados grupos de pegar determinadas criações intelectuais e colocá-las com restrição. Ah, executa menos essa música aí, esse cara está muito chato, esse cara não quer renovar o contrato comigo, põe ele na geladeira aí. Não, aqui, ó, pô. Então, o aspecto de aumentar ou diminuir, isso eu quero me referir à contemplação, à forma da frequência da execução, à frequência da exibição pública. Não tem que ter isso, ao meu juízo. Então, se aumentou ou diminuir, é a minha sugestão. 110-B. O parágrafo 1 também é do mesmo sentido, aumentar ou diminuir. O 110-B. Isto. Aqui eu contemplei ação ou omissão, por quê? Porque, às vezes, quem tem a titularidade de direitos, para poder defender o autor, que é no seu âmbito coletivo, é omisso. E está vendo lá a violação de direitos autorais, eu represento aquele autor, mas cruza o braço. Determinadas entidades, evidentemente, não são todas. Regra número um da filosofia, de qualquer bom senso, é que toda regra tem exceção. Então, por ação ou omissão, se peca. Não é só por ação, há omissão também. Vamos para o 111. 111 aqui, eu fiz uma redação, que é a redação que está em vermelho. Por quê? Porque existem hoje diversas coisas que acontecem. Por exemplo, vamos contemplar a ação prescrição para violação de direitos patrimoniais? Preste bem atenção. Violação de direitos autorais patrimoniais. E os direitos morais? E a ação de cobrança de royalties? E a ação de prestação de contas? Prescreve quando? Então vamos contemplar tudo dentro da lei de direitos autorais? Então vamos fazer um sistema micro ou vamos fazer um sistema macro? Assim como é o código consumidor. Então vamos trazer a parte penal também para cá, a parte processual para cá também, para a lei de direitos autorais? Não, vamos deixar para a regra geral. Então tá bom, vamos criar um meio termo, vamos curar o equilíbrio, uma questão estoica. As ações por violação de direitos... As ações por violação de direitos morais é imprescritível. Evidentemente, está lá no 24, você pode reivindicar a qualquer momento, então ela é imprescritível. Ponto. Mas no nosso caso... E, prescreve em cinco anos as ações relativas a contratos de violação de direitos autorais patrimoniais. Entretanto, no ordenamento jurídico fica a questão. A partir de quando? Até quando? Então vem, contados do último ato violador. Por quê? Porque às vezes uma emissora de TV, me aconteceu já isso, o sujeito usou, colocou no ar, não, parou. Parou não, mas você entra lá no site dela, está lá disponível. E aí o juiz vem e fala assim, não, está prescrito, doutor. Foi prescrito como, em silêncio? Está lá, está sendo usado. Aí você cria um ato notarial, tabelhão com fé pública, vem, lavra por escritura, que realmente viu lá, o juiz fala, ah, bom, doutor, mesmo assim eu entendo que está prescrito. e uma vez prescrito, você vai ter que brigar com o tribunal. Essas são as sugestões que eu gostaria de fazer, repisando que não concordo com a alteração legislativa, concordo com a adaptação à lei vingente, às novas situações. Tem bancos de dados que se usa direito de imagem, banco de dados, é uma obra intelectual, está aí contemplado na lei, que eu não vi ninguém comentar, a internet, tanto são as formas de uso na internet, criações que se estão, todas elas contidas em arquivo de base de dados, cujos dados estão inseridos, se protege distintamente os dados dentro do banco de dados e a interface entre o usuário que acessa o banco de dados que representa um outro tipo de criação ou não, o código fonte está protegido lá do lado de cá. São coisas que merecem uma atenção maior mas de qualquer sorte eu sugiro aos meus amigos que procurem, vamos ver se consigamos junto ao Ministério, fazer um dia de reflexão sobre o que seria uma lei ideal para que todos pudessem dar suas sugestões de modo a convergir se for essa situação ou no seu sentido de manter a legislação vingente e ajustá-la à evolução tecnológica mas dentro do critério principiológica porque senão daqui mais 5 anos vão mexer na lei de novo daqui 10 anos vão mexer na lei de novo não, faz uma questão principiológica pelo menos para durar e vai 20 anos então é o que eu sugiro muito obrigado pela atenção de todos nossos cumprimentos também doutor Eduardo Pimenta e agora vamos às perguntas a primeira pergunta que chegou à mesa é de Antônio Carlos Morato a pergunta feita é não parece contraditório deixar de quantificar a multa até 20 vezes no texto em vigor e simultaneamente limitar a organização até 3 mil exemplares questão numérica sempre é complicada 3 mil exemplares poderia ter sido 4 mil 5 mil ou então como fez a proposta até do professor Andado Pimenta não parece contraditório foi uma opção da redação sempre se pode melhorar evidentemente então não vejo isso como uma qualificação a única observação que eu faço é que multa é uma coisa indenização é outra e aí se eu colocar uma indenização uma multa com valor extremamente elevado daí eu acho que ela perde o sentido punitivo porque independente da multa nós vamos atrás da indenização patrimonial moral então minha resposta é essa não sei se o Eduardo gostaria de complementar não acompanha você eu acho mesmo que não tem